A cama amanheceu vazia A noite foi escura e fria A playlist que a gente ouvia O silêncio da minha companhia A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia O amor saiu Pela porta fora E se eu te ligar Cê vai atender Diz que vai voltar Só pra vir me ver E se eu te disser Que a vida tá bem Sei que vou mentir Se tem outro alguém Então me diz Se ela faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz Se ela faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A tua voz Aqui A tua voz Só quero ouvir Tua voz Aqui Só quero ouvir Tua voz Tua voz Tua voz Diz que vai voltar Só pra vir me ver Tua voz E se eu te disser Se eu te disser Que a vida tá bem Te liguei pra ouvir a tua voz, aqui, a tua voz, só quero ouvir tua voz, aqui, só quero ouvir tua voz, aqui. Tchau, tchau.